Trabalho de segunda em segunda, não tem feriado, escutando música boa o dia inteiro. Ai, galera! Bora gravar! Gente, por favor, por favor. Tostinho! Os seus nervos estão muito debilitados. O ideal é que você mudasse de trabalho, de vida, de cidade. Olá! Hoje eu vou ajudar vocês a realizar o sonho da aposentadoria calma e tranquila. Gente, tá... Joana, parece que tem uma escola de salva aqui dentro, hein? Imagina, Paulo, que é essa... Olha aí, vizinhos! Vocês precisam sair dessa casa. Vender, alugar, passar pra frente. A gente não consegue vender essa casa, a gente tá preso aqui. Amor, tô no nosso digital. Filho do vizinho, tô com a bateria. Avisa seu amiguinho, Walter. A gente estimula as artes. Ah, estimula a arte. Então por que você não faz um origami, uma pintura, um aquarela? Cala a boca, Valtinho! Vem cá, tu não acha que tá muito tarde pra tá dando uma flecha dessas, não? Eu já te vi aí, Valtinho! Vou de ser eu, hein! Você quer guerra? Não. É guerra que você terá. Três, já! Segura aí. Só cuidado com o ron de galho, hein? Joana, eu sou um homem desesperado. Eu não tenho nada a perder. Pra mim já deu, Joana. Walter, o que é isso? Só um tirinho, ó.